Lembra daquele garoto que sentou a seu lado Que te ofereceu no recreio o sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo na paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquela flor esprechada no portão Que vinha sempre assinada no cartão Romântico Anônimo Romântico Aperta Música Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perdi as cores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar o que é que eu era Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Anônimo Vem Vem Aperta Vamos Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que falta em você sou eu, meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, meu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade, aqui comigo a sua metade Falando em saudade, aqui comigo a sua metade Falando em saudade, aqui comigo a sua metade Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo Mas se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais Só sei que é bom demais Mas quando te vejo com ela, minha mão gela Minha boca vai secando e eu vou ficando mudo Ai meu Deus, me ajuda o que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver, a gente faz amor Me diz que sou seu amor Que vai embora e diz o dia amanheceu Eu sei que é bom demais Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, eu amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada, eu quero você Eu sei que tá com ele, eu amo você Você e ele não tem nada a ver Música A gente faz amor A gente faz amor E diz que sou seu amor E vai embora e diz o dia amanheceu Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada, eu quero você Eu sei que tá com ele, eu amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ele, eu amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que tá com ele, eu amo você Eu sei que tá com ele, eu amo você Eu sei que tá com ele, eu amo você Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz tanto tempo Eu não me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o teu passado Mais uma página Que foi incendiada e arrancada Sonho só, me sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Queira arrancar essa página Do quê? Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do teu segredo Isso já faz tanto tempo Eu não me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o teu passado Mais uma página Que foi incendiada e arrancada Sonho só, me sinto Que resta alguma esperança Saudade Queira arrancar essa página Do quê? Da minha vida Música de minha autoria Oferecendo a meu parceiro Robson e sua esposa Ingrid Vai que essa é tua papai Arrocha aê Foi por você Que saí da tentação Senti meu corpo estremecer Disparar do coração Eu nunca pensei Que eu te amasse tanto assim O meu mundo caiu Sem você perto de mim Os dias que passarão Eu ficava a pensar Com tudo que te fez Onde pude chegar Mas quem ama de verdade Traz no peito o coração Sem você não sei viver Estou te pedindo perdão Mas quem ama de verdade Traz no peito o coração Sem você não sei viver Estou te pedindo perdão Foi por você Que saí da tentação Senti meu corpo estremecer Disparar do coração Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu te amasse tanto assim O meu mundo caiu Sem ter você perto de mim Os dias se passaram Eu ficava a pensar Com tudo que te fez Onde pude chegar Mas quem ama de verdade Mas quem ama de verdade Traz no peito o coração Sem você não sei viver Sem você não sei viver Estou te pedindo perdão Sem você não sei viver Sem você Estou te pedindo Amor perdão Ah, já é Ah, já é Ela vem com o teu jeitinho Me tratando com carinho Me chamando de benzinho Oh, 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 oh Cabelo enrolado Todo caracolado Me deixou amarrado Oh, yes Que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta da cor do pecado Estou apaixonado Totalmente amarrado Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Ela vem com o teu jeitinho Me tratando com carinho Me chamando de benzinho Oh, 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 oh Cabelo enrolado Todo caracolado Me deixou amarrado Oh, yes Que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta da cor do pecado Estou apaixonado Totalmente amarrado Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Só me larga do meu pé, sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Vê se me deixe em paz Toda hora me ligando, vigiando e me sacando O desencante acabou Quero minha liberdade, de volta às amizades Tudo que seu ciúme estirou Toda hora me ligando, vigiando e me sacando O desencante acabou Quero minha liberdade, de volta às amizades Tudo que seu ciúme estirou Para o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô Que tô daquele jeito no clima Para o tempo sai Não faz parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer o fácil que eu tiver a mim Só me larga do meu pé, sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Vê se me deixe em paz Toda hora me ligando, vigiando e me sacando O desencante acabou Quero minha liberdade, de volta às amizades Tudo que seu ciúme estirou Para o tempo vai Para o tempo sai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô Que tô daquele jeito no clima Para o tempo sai Não faz parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer o fácil que eu tiver a mim Música Fala 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 Que ainda sente saudade Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Aqui nem eu Fala Que até mudou de cidade Que o sentimento foi na mala Já não dá pra conter Tomara que um dia essa tristeza te convença Será que não percebe que a saudade não compensa Amor A ausência vai machucar o coração Fala Fala Que você tá desejando o meu corpo Fala Que ainda pensa em me ver de novo Fala Que ainda sente aquele nosso cheiro Do seu tabiceiro Fala Que agora vai ser tudo diferente Fala Que o tempo nunca afastou a gente Fala Que ainda me ama E que não acabou Fala Logo Que o favor Fala Fala Que ainda sente saudade Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Fala Fala Que até mudou de cidade Fala Fala Que você tá desejando o meu corpo Fala Que ainda pensa em me ver de novo Fala Que ainda sente aquele nosso cheiro Do seu tabiceiro Fala Que agora vai ser tudo diferente Fala Que o tempo nunca afastou a gente Fala Fala Que ainda me ama Que ainda me ama E que não acabou Fala 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 E começou a vaquejar E a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada E toda a mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo Acho que eu levei um zero Com outro, outro valor Que cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não O vaqueiro apaixonado Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Se cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não O vaqueiro apaixonado Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar E a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada Ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada E toda a mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo Acho que eu levei um zero Com outro, outro valor Se cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não O vaqueiro apaixonado Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Se cajueiro não dá coco Queiro não dá limão Eu sem você não dá não O vaqueiro apaixonado Não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Anselmo, fera dos teclados Lembrando é o 7998233982 Ligue e contrate Tocando de tudo um pouquinho Simbora! Onde tem vaquejada Eu tô no meio Sou vaqueiro respeitado Em todo lugar que chego Tô na minha high looks Puxando meu paredão Eu minha patisteira E mais quatro mulherão Eu já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar um banho E levar pro caminhão Tem duas coisas que faço Que adoro da chuva cama Derrubar o boi na farra E derrubar a mulher na cama Sou vaqueiro galã O campeão das vaquejadas Vaqueiro galã O queridinho da mulherada Vaqueiro galã Ela me chamam assim Fala que sou bom de cama E faço bem gostosinho Vaqueiro galã O campeão das vaquejadas Vaqueiro galã O queridinho das mulherada Vaqueiro galã Ela me chamam assim Fala que sou bom de cama E faço bem gostosinho Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro Respeitado em todo lugar que vivo Tô na minha raiva, puxando meu paredão Deu minha patisteira e mais quatro mulherão Eu já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar um banho e bota lá no caminhão Tem duas coisas que faço que adoro Da chuva a cama, derrubar o boi na farra E derrubar a mulher na cama O vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas O vaqueiro galã, o queridinho da mulherada O vaqueiro galã, ela me chamam assim Fala que sou bom de cama e faço bem gostosinho O vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas O vaqueiro galã, o queridinho da mulherada O vaqueiro galã, ela me chamam assim Fala que sou bom de cama e faço bem gostosinho